Salve, salve rapaziada, beleza? Como vocês estão? Estamos aqui para mais um vídeo e desta vez rapaziada hoje eu lhes trago aqui finalmente a solução para o Futebol Life 2024 parar de crachar no meio da partida eu fiz vídeo aqui achando que eu tinha solucionado ele, mas eu não solucionei e realmente depois desse vídeo se você fizer exatamente o que eu mostrei aqui vai solucionar, porque como você sabe que solucionou Enzo? como eu sei? A princípio eu tentei jogar ele, vou mostrar para vocês aqui, vamos lá, vamos começar aqui vocês estão ligados que é pedrada, mas antes deixa o like aí rapaziada, deixa o like aí que isso aqui rapaziada isso aqui demorou meses basicamente para resolver, eu vi que muita gente estava falando que não bugava que não sei o que, mas o meu estava insuportável, beleza? Vamos aqui, vocês vão abrir aqui o Windows Defender de vocês tá? Abre aqui o Windows Defender de vocês, vamos esperar, vai que dá uma bugada aqui? Bom meu PC vocês estão ligados que é uma porcaria né? Então ó, vocês podem ver, olha o demora para abrir o Windows Defender não vou cortar essas partes não hein, não vou cortar essas partes não para vocês verem a realidade da bagaça ó, vem aqui em proteção contra vírus e ameaças, prestem bastante atenção a princípio eu tinha feito isso aqui ó, configurações de proteção contra vírus e ameaças eu desativei aqui e desativei aqui, beleza? Eu desativei toda a proteção e fui jogar e não travou, e como eu sei que funcionou? Porque antes de eu ter feito isso, ele crasha no meio da partida ele não deixou passar nenhum momento é... antes de eu ter feito isso tá? Ah, mas teve gente que ensinou a fazer isso daqui ó, adicionar exclusões, foi o que eu fiz também coloquei aqui a pasta, você vem aqui e adiciona a sua pasta do seu jogo, é só você vir aqui e colocar pasta, quer ver ó, vou mostrar para vocês, vem aqui em pasta e adiciona a pasta do seu jogo aqui em selecionar, a minha já está adicionada aqui, beleza? Isso daqui é um passo, façam isso, beleza? É só fazer isso daqui, isso daqui adianta? Desta maneira não, por quê? Vou mostrar para vocês onde é que está o pulo do gato prestem bastante atenção, não precisa tirar isso daqui, tá? Não precisa tirar a sua proteção, se você ficar cabreiro, achar agora eu vou mostrar para vocês aqui, ameaças permitidas, tá vendo aqui? Trojan, tá? Calma jovem mancebo, calma ver detalhes, olha isso daqui, a vala de trojan, blá 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 blá, ó, eu vou fazer aqui com vocês em tempo real, fica vendo ó aqui eu já adicionei ela em ameaças permitidas, digamos assim né, eu achei que aqui ia mostrar qual que é, mas vamos lá vamos tirar o não permitir aqui e vamos tirar, pronto, tirei, beleza? Tirei, aí o que vocês tem que fazer? prestem bastante atenção, vai aqui na pasta do jogo de vocês, isso eu vi um gringo, uma gringo mesmo, lá da China explicando isso, não tinha tradução, eu só olhei pela tela, mas eu não entendi nada do que ele falava, nada, nada do que ele fez basicamente, aí eu decidi, por quê? O que ele falou que era para fazer? Ó, tá vendo aqui? Ele excluiu o atalho do meu jogo prestem bastante atenção, tá vendo aqui? Já entramos na parte do jogo, como eu bloqueei lá no Windows Defender ele excluiu o atalho, mas está aqui ainda, o que vocês vão fazer? Vocês vão vir aqui, clicar com o botão direito e vão em adicionar para FL 2024 Start.rar, que isso aqui é o Start, tá? É aqui que você tem que iniciar o seu jogo, beleza? Aí vai criar essa pastinha do RAR, é simples, vai pegar ela aqui, vai abrir ela, vai dar dois cliques, tá aberto, certo? Vocês vão vir aqui agora e jogar para cá, fica vendo o que vai acontecer, viu? Ó, um erro inesperado está impedindo que você mova o seu arquivo se você continuar a receber esse erro, poderá usar um código de erro para buscar a ajuda desse problema o erro é o 0... não foi possível concluir a opção, porque teve êxito, blá 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 vocês entenderam, né? Então, deu um erro, olha o que aconteceu, apitou aqui o Windows Defender prestem bastante atenção, é só fazer isso, ó, isso aqui serve para jogo quando você for instalar também, tá vendo? ó, ó, aí apareceu aqui, o que apareceu aqui? O Trojan que eu mostrei para vocês vocês vêm aqui, permitir por quê? Ah, mas eu vou permitir, Enzo? Vai permitir, não tem vírus, gente aqui, ó, já tá aqui, ó, tá mostrando para vocês aqui, o arquivo que afeta é esse daqui, ó ó, temp, não sei o que, não sei o que, EFL start.wish, entendeu? Aí você vem aqui, permitir o dispositivo, iniciar ações, pronto, já tá feito, tudo certinho você vem aqui, tente novamente, substitui, e prontinho, manda isso daqui lá para a área de trabalho, tá? Vocês vão iniciar por esse aqui, ó, FL 2024 start.exe, beleza? Manda lá para a área de trabalho, fecha, fecha, exclui essa parte aqui, porque não vai precisar de mais nada dela, né? E tá aqui, beleza? Agora eu vou mostrar para vocês dentro do jogo, e vou mostrar para vocês dentro da Master League, porque é na Master League que ele não avança, tá? Então eu vou mostrar para você dentro de uma Master League que eu fiz, tá ligado? Eu joguei, eu fiz uma Master League com o Cruzeiro, e vou mostrar para vocês que ele não avança, agora ele vai avançar, beleza? É isso aí, rapaziada, agora vamos embora para dentro do jogo. Bom, rapaziada, antes de tudo, tá? Vamos embora, ó, vou mostrar para vocês aqui, prestem bastante atenção, tá? Quando vocês forem instalar o jogo de vocês, já fez a instalação, tudo certinho, né? Eu não posso fazer o vídeo de instalação aqui, mas tem tutorial aí no YouTube também. Quando vocês instalarem, né, isso aqui é mais para alguém que tá mais avançado, tá? Não é para alguém que é iniciante e tudo mais nesse quesito, porque aqui você já tem o jogo instalado e já está com a última versão dele, tá? Vou mostrar para vocês aqui, ó, tem que estar com a última versão versão do jogo. A versão de dados aqui é a 2.0 aqui, mas é a 1.1, quer ver? Ó, vou mostrar para vocês, acho que tá lá para trás, mano. É, a versão que eu tô utilizando é a 1.1, tá? É a última versão lançada lá. E como que vocês vão ter que fazer? Quando vocês forem instalar o jogo de vocês, desativem o antivírus, tá? Desativem o antivírus e instalem o jogo de vocês sem estar com o antivírus ligado, para não ter nenhum erro, porque vocês viram que dá erro, entendeu? O antivírus, infelizmente, faz isso com o jogo, porque ele não reconhece, é como se fosse um jogo craqueado aqui, que ele não consegue reconhecer e só vai reconhecer dessa maneira, tá? Beleza? Ó, então vou mostrar para vocês aqui, espero que vocês tenham entendido basicamente o que eu quis dizer até aqui, né? Ó, eu criei uma Liga Master para testar isso, eu fiquei testando várias e várias vezes e ele crachava. Tá vendo aqui? Eu perdi o jogo, ó, vou mostrar aqui para vocês até o calendário. Eu criei uma Liga Master com o Cruzeiro, que é onde sempre estava bugando. Ó, eu perdi aqui, ó, perdi. Nesse jogo aqui foi de boa, mas nesse aqui estava travando. Quando eu fiz esse método, ele não travou e eu consegui avançar o jogo. Não sei se vocês podem ver que eu perdi de 1 a 0 e tudo mais, eu não simulei o jogo, beleza? Agora vamos dar uma olhada aqui se vai travar no Brasileirão ou não, acredito eu que não vai travar de jeito nenhum, né? Porque caso trave, aí é um erro que eu não sei, é... eu não vou saber corrigir, basicamente, entendeu? Por que que eu falo isso? Porque quando eu não fiz esse método que eu mostrei para vocês aqui, ele travou, tá? Travou e não avançava, ele crachava no meio da gravação, tá? Aqui, caso isso aconteça, não dá para ver, eu vou ter que ligar o OBS para mostrar para vocês que está crachado. Por quê? A gravação para uns segundos antes, então não dá para você ver o jogo congelando, entendeu? Eu não continuo falando, ele simplesmente para a gravação. Isso realmente acontece aqui no gravador do Windows, né? E por que que eu uso o gravador do Windows? Porque o gravador do Windows não tem perda de FPS, tá? O canal aqui só para gameplay, eu só utilizo o gravador do Windows, a não ser que seja um jogo muito, mas muito leve, mesmo assim, né? no OBS tende muito a ele, a dar ruim, digamos assim. Podem ver, ó, tá com o placar aí. A única coisa que eu não coloquei aqui foi o estádio ainda, tá? Que não tem nenhum problema, tá? Eu jurava, achava que eram os estádios, tá? Eu vou jogar a partida inteira com vocês aqui, para vocês verem que não vai crachar, tá? E é Master League aqui, vocês viram? Ó, e outra coisa, vocês podem mudar também o método da gameplay, eu particularmente vou mudar para a PES 2021 porque eu não gosto dessa gameplay deles aqui um pouco mais realista, digamos assim. Fica insuportável de difícil, eu já estou jogando no nível crack, o negócio já fica muito difícil, tá? Então eu realmente não gosto. E fiquem de olho aí no canal que vai ter vídeo aí ensinando vocês aí também a colocarem as faces, tá? Se eu não me engano, se eu não trouxe, né? Eu faço tanto vídeo que às vezes eu não lembro, cara. Quando eu era menor eu lembrava de tudo que eu fazia na minha vida, aí hoje em dia tem vídeo que eu faço lá que nem eu lembro que eu trouxe o vídeo, tá ligado? Esse é o problema, esse é o problema, você não lembra, velho. Mas tá aí o placarzinho da Globo, né? Se você não quiser esse placar aqui é só você mudar lá no Sider, é normal, mas eu gosto desse placar da Globo aqui. Só acho que o placar do BMPs é um pouquinho melhor. E lembrando, rapaziada, os elencos estão atualizados sim, tá? Quase todos os times, para outubro de 2023, que foi a última atualização deles aqui, né? E o que acontece? Ó, tem os gritos de torcida, ó. Ó. Claro, tem o grito de torcida, isso é bem legal também. Mas o que eu acho que dá para fazer? Não é meu caso, não vou fazer. Eu talvez faça alguma série aqui, depois de ter feito uma série rigorosa de testes, aí irei fazer umas séries aqui. Por quê? Eu não achei um patch bom ainda para o PES 2017, tá? Infelizmente o que eu estava usando teve bugs, e foram bugs que foram comprometedores, tipo, na nossa série do Vasco, estava bem legal. Só que, sabe aonde que travou? No jogo do Flamengo, num clássico que valia praticamente a liderança, eu não poderia pular aquele jogo de jeito nenhum. Não tinha como, não faria sentido eu pular aquele jogo, principalmente pelo fato de ser um clássico com o Flamengo, né? A gente estando com o Vasco, não ia ter como fazer isso. Mas, rapaziada, como vocês podem ver, está rodando muito bem. Eu só vou, mais para frente, eu só vou mudar a gameplay mesmo, né? Tem como você escolher a gameplay original do PES 21, que para mim é o que mais me agrada, porque essa gameplay aqui, ela fica muito mais, não muito mais realista, né? Fica bem diferente, sabe? Parece que os jogadores são mais pesados, sabe? O trotinho deles é mais, sabe? Vocês vão entender do que eu estou falando, quer ver, ó? Ó, olha o trotinho aqui do Nicão, olha o trotinho dele, ó, 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 o trotinho dele é mais lento, sabe? Então, não me agradou, tá? Eles te dão a opção de você mudar. E outra coisa, por mais que esteja atualizado aqui, algumas camisas não estão atualizadas, não é BMPES, tá? Dá para fazer combinando com o BMPES, por quê? Vamos supor que você queira colocar os gritos de torcida do BMPES, você queira colocar a torcida do BMPES junto com os estádios, tem como colocar, tá? Só que aí você precisa de, né? Precisa colocar o BMPES de novo, e eu particularmente, não tenho saco para esperar praticamente a instalação do BMPES, mais baixar, mais extração e tudo mais, eu esquece, abandonei. Qual vai ser os testes que eu vou fazer aqui? Eu vou testar pelo menos uma temporada, ou duas praticamente, de Master League, quanto do Rumo Astralato, tá? Master League eu não sei se eu vou conseguir fazer duas, porque aqui, no caso do Cruzeiro, eu pego outro time, eu posso pegar outro time, não tem problema. Aqui eu percebi que não é questão do time em si, tá vendo? Já passou o primeiro tempo. Para quem conhece dessa crachada, sabe que não passa do primeiro tempo. Muitas vezes ele para ali em 10 minutos e tudo mais, né? Não tem loop infinito também depois das partidas. Eu só estou fazendo esse vídeo aqui porque eu acredito que essa é a solução final, tá? Essa é a solução final, acho que não tem nada que possa ser feito a mais do que isso, tá? Por que que eu estou falando isso? Até com a atualização, que foi a atualização que eles lançaram a 1.1, a atualização que eles lançaram para corrigir esse bug, não corrigiu sem fazer isso, entendeu? Não corrigiu. Eu vi que teve gente falando que, ah, mas no meu não travou. Então, não travou porque com certeza deve ter feito isso daqui. Deve ter colocado, mesmo colocando na lista de exclusões, tá? O antivírus ele detecta, vocês viram o que eu mostrei para você, ele detecta um trojan. Então, ele não ia deixar passar sem ser na permissão ali, entendeu? Então, é complicado. Eu não gosto dessa gameplay, cara. Eu acho muito difícil, cara. Muito difícil. E chega a não ser tão divertido assim quanto o PES 2021 é. Eu não sabia que tinha como mudar e ontem eu vi lá que tinha como mudar sim. Então, façam esse método, cara. Esse método é o método aí que vai salvar a gameplay de vocês. E por que que eu estou mostrando para vocês esse jogo? Por quê? Porque ele é o único PES 2021 que não vai travar. Na versão pirata, né? Versão de Jack Sparrow. Se você for tentar jogar o BM Pass, vai travar. Se você for tentar jogar sem o BM Pass, vai travar. Entendeu? O PES 2021 em si, ele vai travar. Aqui não. Esse daqui não. Eu vi gente falando que fez quatro temporadas e tudo mais. Então, não vai travar, tá? E isso eu irei testar, tá? Irei testar, irei fazer um vídeo fazendo uma review completa para vocês. Não vou mostrar, não vou gravar e tudo mais. Talvez eu grave até alguns pedaços, alguns títulos aí que talvez eu consiga em alguma Master League, algum Rumo Estrelato. A princípio, esse bug era da Master Liga. No Rumo Estrelato, eu não tive ele, se não me engano. Acho que foi uma vez só que isso aconteceu. Mas pelo que vocês podem ver aqui, ó, pra quem conhece desse bug, sabe que agora era a hora mais ou menos que ele ia agir. Ele não deixa você passar a partida. Ele trava no meio da partida, tá? E aqui a gente tá na Master Liga, tá? Ele vai travar na Master Liga. Prestem bastante atenção. Se vocês forem jogar uma partida sem ser na Master Liga, ele não vai travar, tá? Não travará. Essa é a diferença. Então, você vai achar que tá tudo bem e na verdade não está. Só vocês aplicarem o que eu mostrei pra vocês que não tem nenhum erro. Por enquanto, ainda não travou nada. Tô esperando, né? Vai que trava, né? Travar esse vídeo nem pro ar vai. Mas eu tenho convicção que não vai travar, né? Vocês viram ali. Eu realmente fiz essa Master Liga. Eu realmente joguei ela e solucionei o problema, tá? Eu não vi ninguém no mundo trazer dessa maneira. O que eu vi, como eu falei, foi o gringo lá. Só que ele não explicava nada. Como que ele conseguiu e tudo mais. Ele colocou uma senha ali que eu não entendi nada. E tá aí. Fim de papo. Vocês podem ver, ó. Dá pra passar de boa. Vocês viram que tá o placar da Globo, ó. Placar Globo.com Sport TV. Aqui eu vou dar um próximos aqui. Agora é só esperar, ó. Vai carregar aqui. Não tem loop infinito depois de partida, ó. Podem ver aí que não vai ter loop infinito depois de partida. Aí, ó. Já vai avançar e já vai pra partida aí contra o Bahia. Aqui eu não adicionei face. Não adicionei estádio, tá? Só tem os placares e o jogo, tá? Atualizadinho, certinho e tudo mais. Lembrando, algumas atualizações não estão completas de alguns times, tá? Porque eles não dão tanta atenção assim pro Brasil. Não dão tanta. Não quer dizer que não dá atenção. Eles dão atenção, sim. Mas não dão tanta atenção, tá? Então vocês viram aí que não crashou na Master Liga, tá? Não crashou na Master Liga. Pra quem conhece esse bug sabe que crasha na Master Liga. Então é só vocês fazerem exatamente da maneira que eu mostrei pra vocês. Que eu garanto, dessa vez, eu garanto mesmo. Eu fiz um vídeo ontem falando, aí teve gente falando que não não crashou e tudo mais. Eu falei, eu vou tentar até o final pra ver se vai funcionar. E essa foi a única solução que eu achei. A única. Colocar o... Ó, se você colocar aquele arquivo em exclusão, ele vai crashar, tá? Ele vai crashar. Não importa. Tem que fazer exatamente do jeito que eu mostrei pra vocês. Tem que fazer daquela maneira, porque aí o antivírus vai apitar, você vai colocar lá em permitir e depois acabou. Beleza? Então é isso, rapaziada. Espero aí que vocês tenham curtido. Eu espero aí que esse vídeo possa ter ajudado vocês. Deu muito trabalho pra fazer esse vídeo. Foram meses e meses pesquisando. Eu já tinha desistido umas 3, 4 vezes. O pet é sensacional. Por que que eu falo isso? Porque hoje em dia, né? A não ser que você tenha o jogo original, é o único pet que vocês vão poder jogar assim. Tirando o Gogos Pet, né? O Gogos Pet, mas obviamente, o jogo deles é original e tudo mais. Então é o único pet aí de graça, digamos assim, que você vai poder jogar, que vai tá bem atualizadinho. Tem os uniformes, tá? Não tá tão... Tão zoado assim no quesito de atualização de uniformes. Tem uniformes ali que tão atualizados, sim. Beleza? Tem como colocar face, tem como você colocar grito de torcida, tem como você modificar tudo aqui. E nada disso dá problema. Eu, a princípio, achava que os estádios dariam problema, tá? Quando eu fui ver, não era problema no estádio. Beleza? Então é isso, rapaziada. Se curtiu, por favor, deixa o like, beleza? Deixa o like pra isso é uma dica aí que eu não vi ninguém no YouTube. Ninguém na internet fazendo dessa maneira, tá? Principalmente pros BR aqui, né? Mano, foi muito difícil. Eu procurei em site gringo, fórum, o caramba 4, mas essa aqui é a solução final. Realmente foi resolvida. Dessa vez eu bato o martelo aqui e digo que está resolvido, tá? Ah, mas Enzo, não sei o que, não sei o que. Mano, se não funcionou, você é o cara sorteado, tá ligado? Porque eu testei ele sem esse método e com esse método. Sem esse método, não avança. Você não consegue terminar a partida, tá? Não consegue terminar a partida. Com esse método, a partida terminou. Sendo assim, com esse resultado, foi resolvido, beleza? Se inscreva aqui no canal se não é inscrito, beleza? Se inscreva aqui no canal se você não é inscrito. O canal tá crescendo aí, estamos com 4.500 inscritos aí, muito obrigado a todo mundo. E antes, um salve para os membros do canal. Salve aí para o tal do palmeirense, tá passando o nome dele aí na tela. Se você quiser um salve, é só você ser membro aqui do canal que eu te mando um salve no final de todos os vídeos. Muito obrigado, rapaziada, fiquem com Deus e valeu e... Falou! Tchau, tchau!